O CPF é motivo de preocupação, presidente? O senhor vai criticar, presidente, sobre uma foto postada dizendo o CPF cancelado no momento de tantas pessoas morreram. O que o senhor tem a dizer? Você não tem que perguntar, não? Deixe ser idiota. Não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado, onde ele recebeu muitas críticas por conta do momento que a gente vive com mais de 300 mil pessoas mortas.